Você é um cara das antigas, Sirão, assim como esses nomes citados que você passou aí, o Eric, o Paulo, o Danilo Pereira, como é que você enxerga esse cenário atual das apostas hoje, 2024? O cenário mudou bastante, né? Apareceu muita gente nova, mercados diferentes, formas de entregar conteúdos diferentes também, então como é que você avalia tudo isso? Cara, eu estava mais esperançoso, eu estava falando com o Vini, o Vini, não, eu estou esperançoso, eu não estou tanto não, Vini, sério, até porque assim, é só os caras fazendo dancinha, né? Pouca gente estudando, mostrando como é que faz, então assim, e muita gente só querendo dinheiro de afiliado, não pensando nas pessoas, né? Então, tigrinho, essas coisas, tem um cuidado, cara, muito cuidado, gente com futebol virtual, cuidado com esse tipo de caras que ficam propagando esse tipo de coisa. Então, foque nas pessoas que a gente citou aí, são pessoas que realmente têm conteúdo e passam estudo para vocês. Então, eu não estou tão esperançoso assim não, eu já vi mais esperanças, os caras querendo estudar, tem poucas pessoas, né? Agora só, o Prit de Green, né? Então assim, o cara mostra a virada, tem o Prit de Green, mas quando tem a virada, ele apostou, ele não mostra, ele não mostra o red que ele tomou, né? O cara só mostra o Prit de Green, então, cuidado com isso, né? É isso mesmo, é muito bingo também, são coisas assim que chamam a atenção, né? Antes a gente comentava, poxa, cuidado com esses caras que ostentam demais, que é carro importado, que é viagem, que é exibicionismo e tudo mais, mas hoje tem isso e tem os bingos, esconder os reds, posta os greens, aqueles valores altos de aposto que muitas vezes não dá para saber se é um fake money ou não. Então, tudo isso está surgindo cada vez mais e é um pouco complicado para o pessoal que está entrando agora, né? Ele vai entrar e vai ter determinadas pessoas como referências, mas na maioria das vezes são pessoas que não estão nem aí para o seguidor, ou para o conteúdo apresentado, só quer chamar a atenção para fazer alguma coisa do tipo, né? Até certas casas, né? Tem que ter certas casas que você tem que ter certo cuidado, né? Então, eu lá na fisioterapia, né? Aí o cara, ei, essa casa presta aí, Ciro? Eu falei, não, mano, cara, toma cuidado, toma cuidado. Aí os caras já ficam ligados, né? Pô, já é abrir conta nessa daí que está com um bônus gigante. Cuidado. Ciro, eu sempre te admirei porque você é um cara que... Você já morou nos Estados Unidos, não foi? Morrei no Canadá. No Canadá, você morou no Canadá? Foi. Você foi um cara que teve condições. Dá para ver, todas as viagens de evento você está presente e tudo mais, mas você nunca ostentou nada do tipo nas redes sociais. Até tem uma postagem lá que eu vi, um tempo desse, e o cara falou assim, por que você não ostenta? Aí você comentou, ostenta sim. Eu mostro meu casamento, que tem mais de 10 anos. Minhas filhas saudáveis, eu fico mostrando elas aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que tem um pouco de a ver com o que a gente está citando. Exatamente. Eu lembro até da pergunta. Pô, tu nunca ostenta aqui, Ciro? Eu falei, você está enganado. Eu ostento sim. Mostra aqui minhas filhas, minha esposa, mostra minha família. Acho que a sua ostentação está meio distorcida. E é o que a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, né, Sérgio? As pessoas, se você não mostrar, você não tem. Então, assim, se você mostrar seu carro, se você não mostrar sua viagem, você não é nada, né? Então, assim, o pessoal não sabe qual é o meu carro, por exemplo. Eu falo de aposta, não tem nada a ver meu carro, para mostrar meu carro. Meu carro, agora, eu até mudei de sete lugares, porque vou ter mais uma criança. Então, às vezes, um carro grande agora. Então, meu carro era pequeno, agora tem que ser um carro grande. Mas, assim, infelizmente, é o... Acho que é um pouquinho dessa cultura do brasileiro agora, né? Vou ter que ter o último iPhone agora, senão... Nossa, até na escola, cara. Eu lembro do meu irmão, cara. Meu irmão agora tem 15 anos. Mas, na época, ele tinha 8, 9 anos. Ele chegou assim, Manu, eu ia para os Estados Unidos. Aí ele, tu vai para os Estados Unidos, né? Vou. Tu pode comprar o iPhone para mim? Eu falei, Matheus, tu tem quantos anos, Matheus? Aí ele, 9. É porque meus amiguinhos todos têm iPhone, meu filho. É, mano. Eu falei, Matheus, tu sabe quantos anos eu tive o meu iPhone? Ele, não. Com 26 anos. Meu dinheiro. Não foi o papai que deu, não. Não foi minha mãe, não. Foi eu que comprei. Com o meu dinheiro. Você tem 9 anos. Não é para você pensar nisso agora. Você tem que estudar, cara. Vai aproveitar. Vai brincar, cara. Tem 9 anos. Pensar em iPhone agora. Então, assim, você vê até a garotada agora. Tela, tela, né? Então, assim, as minhas filhas aqui... É zero tela, cara. Zero tela. Que é sábado. Que é a mais velha, tem 3 anos. Ela viu um filminho da Cinderela. Só. 41 minutos e acabou. Ela não tem tablet. Ela não... Celular. Quando ela vê que eu estou mexendo no celular, ela fala bem assim. Papai está trabalhando, né, mamãe? Eu falo, é, meu filho. Papai está trabalhando. Então, assim. Meu celular não tem joguinho para elas brincarem. Não tem absolutamente nada. É meu celular para trabalhar. A mais nova tem um ano e quatro. Ela vê o celular da mãe e ela nem pega. Ela fala assim. Ah, aí entrega para a mãe. Não vai para brincar. Então, assim. É trabalhoso. Até porque, assim. Não dá para criticar todo mundo que bota o filho na tela. Porque, assim, o cara tem que trabalhar, né? Então... Mas eu que estou sempre em casa, eu não vou dar tela para a minha filha. Eu vou brincar com ela. Eu vou lá para baixo, aqui no condomínio, brincar de bicicleta, correr com ela. Então, assim. Eu tento fazer o melhor para elas e mostrar isso também até para os meus seguidores. Tem muitos seguidores que viraram meus amigos e os caras falaram. Porra, bicho. Além de você ser bom nas apostas, te admiro do modo que você conduz a sua família. Eu falei, cara, eu tento fazer o melhor, né? E é assim, cara. Bem material? Qualquer pessoa pode ter, né? Mas você ter a sua família, você batalhar para você dar o melhor para a sua família. Para mim, isso aí conta muito mais do que celular, qualquer coisa material. É bem parecido com o Tel Borges. O Tel Borges até mostra um pouco, mas a vida dele é bem tranquila também. No interior, ele até postou uma foto de um carro recente que ele comprou. Foi um Fusca. O carro do Tel Borges. E ele é um cara que poderia muito bem morar em qualquer lugar, ter qualquer carrão. Mas ele preferiu viver aquela vida ali mais tranquila, mais sossegada, mais na dele. Sem muito excepcionismo. E esse tipo de atitude... Esse tipo de atitude não, né? Esse tipo de estilo de vida é uma coisa que me chama muita atenção. Porque realmente eu admiro. Então, show de bola, Serão. Eu sempre quis te dizer isso e agora eu tive a oportunidade de passar para você. Eu sempre quis te dizer isso e agora eu tive a oportunidade de passar para você. E aí Eu sempre quis te dizer isso e agora eu tive a oportunidade de passar para você. E aí